Oi gente, vamos mostrar o nosso povo de modinha, aí eu vou fazer a caos agora Vou enfeitar aqui na frente pro São João, vou colocar as bandeiras Eu já tô aqui com o meu tripé que a minha esposa foi aí Aí vamos lá Ai meu filho, deu pedaginha pra onde? Eu já tô aqui 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 Isso Eu já tô aqui Eu já tô aqui Eu já tô aqui Eu já tô aqui 15 minutos só pra chegar a pé. Gente, já cheguei já no comércio. Agora o comércio não tá todo aberto por conta dessa doença que tá no mundo, né? Aí tem coisa que tá aberta, coisa que tá fechada. Foi eu que tinha. Gente, já tô em casa. Eu já cheguei do comércio já. Eu só fui no comércio só pagar umas contas que eu tinha aqui em casa pra pagar hoje. Hoje eu já li pra pagar pra pagar. Aí eu cheguei em casa eu acho faz eu acho no máximo mais de uma hora que eu tô em casa. Aí tô aqui só pra ir em casa. Desseguindo um pouquinho e eu vou mostrar pra vocês o que meu esposo tá fazendo aqui em casa. Olha o tempo. Hoje tá chovendo. Mas mesmo assim, meu esposo tá fazendo isso aqui. Tá dando os acabamentos, tá vendo? Da área. Hoje ele já fez esse acabamento. Tá dando. válido por aqui ainda. Aí tá aqui ainda dando ali no acabamento. Tá vendo? Tá vendo o negócio dele trabalhar? Gosto. Olha aí, tá vendo? Hoje tá um fruto tão bom. Olha aí, gente. Tá vendo o que tá fazendo? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha, tá vendo? Ele passa até uma bucha pra ficar tudo retinho. Olha, tá vendo? 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 Tá vendo?